Aqui na parte 4 eu vou fazer adivinha cores que estão na minha mão Que eu estou pegando Adivinha gente, qual cor eu estou pegando Fala, adivinha Azul? Não Vermelho? Não Azul? Não Verde? Acertou quem disse verde Outra cor Que cor eu estou segurando? Vermelho? Não Azul? Não Verde? Não, já foi Laranja? Não Cor de pele? Não Preto? Quem disse preto? Acertou Faz o pé com meu lábis Adivinha qual cor eu peguei Preto? Não Eu estou pegando Eu estou pegando Tchau.